Houve uma polêmica muito grande com relação a outros estados querendo que o Piqui fosse desses estados. Mas eu como não tenho dúvida nenhuma que o Piqui é legitimamente tocantinense, está em cada praça, em cada rua, em cada município do estado do Tocantins, inclusive temos uma cidade que se chama Piquizeiro. Então, sem dúvida que o Piqui é legitimamente tocantinense, eu apresento um projeto de lei que torna o Piqui patrimônio cultural, gastronômico, ambiental do estado do Tocantins. Muito obrigada, senhor presidente.